Sol, 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 solta, bitch Essa é a seita, eu sou o capixaba Eu sou da Sexolândia, copiou Ela vem, os tria na pista, o melado escorre Que é só os de raça, só os que tá forte Joga sua piranha que nós é o corre E ela vem, os tria na pista, o melado escorre Que é só os de raça, só os que tá forte Joga sua piranha que nós é o corre Então trava, a pepeca na glock rajada E o GN shake te dá madeirada É o bimbom que vai te comer, só safada Então trava, a pepeca na glock rajada E o GN shake te dá madeirada É o bimbom que vai te comer, só safada Oh, 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 oh Deixa ela embrada na onda, fica tranquizona Com a tropa da power aperta a marihuana Puxa, prende, empina na onda Dança e depois na xereca tu toma Deixa ela embrada na onda, fica tranquizona Com a tropa da power aperta a marihuana Puxa prende e empina na onda Dança e depois da xereca tu toma 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 Tão de baque, na madruga né Com a goca americana e a camisa de ti Minha piranha, tá igual chulé Não quer sair do pé dos cria que pratica o crime Depois que não goza tu vai perder o pé Se for de ter replay entra logo na HB20 Quer mudar o meu jeito né, minha mulher Não tenta mudar cria que os cria é sem limite Para de fumar verdinho Acho que não, apaga meus contatinhos Acho que não, K.R. nasceu assim Disposição, comendo várias xerec Tá botando o alemão Vou parar de fumar verdinho Acho que não, apaga meus contatinhos Acho que não, K.R. nasceu assim Disposição, comendo várias xerec Tá botando o alemão Quero ver se é isso tudo Se gosta de vagabundo Pedrinho tá te convocando Quero ver você brotar Tô de pterradinho Na onda do boldinho E você cheia de tensão Querendo me dar Se hoje é meu plantão Deixa um festa na sua mão